Ei, é o sartão da massa, respeita meu prefeitão, chama E com o povo ele tem dedicação, o véi sempre investiu na saúde e educação E pra continuar com a lição, de novo eu voto 12 pro chororô dos vilão É o sartão da massa, meu prefeito não para de ar 6 de outubro vou confirmar com a lapada A lapada tá chegando no verde, viu? Fortaleza tá com sartinho, pense num caba 10 anos Chegou dia 6 de outubro, 12 eu tô voltando 085 tá com sartinho, pense num caba 10 anos Chegou dia 6 de outubro, 12 eu tô voltando Fortaleza tá com sartinho, pense num caba 10 anos Chegou dia 6 de outubro, 12 eu tô voltando Fortaleza tá com sartinho, pense num caba 10 anos Chegou o dia, seja outro Eu tô rodando, 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 rodando É o Sartinho, viu? E com o povo ele tem dedicação O véi sempre investiu na saúde e educação E pra continuar com a lição De novo eu voto 12 pro chororô dos vilão É o certo da massa Meu prefeito não para de ar 6 de outubro vou confirmar com a lapada A lapada tá chegando no verde, viu? Fortaleza tá com o Sartinho Pense no caba 10 anos Chegou o dia 6 de outubro 12 eu tô votando 085 tá com o Sarto Pense no caba 10 anos Chegou o dia 6 de outubro 12 eu tô votando Fortaleza tá com o Sartinho Pense no caba 10 anos Chegou o dia 6 de outubro 12 eu tô votando Fortaleza tá com o Sarto Pense no caba 10 anos Chegou o dia 6 de outubro 12 eu tô votando É o Sartinho, viu? 40 eu tô tomando Música Tchau, tchau.